Olá, pessoal! Então, vamos dar continuidade ao nosso nome, que estamos escrevendo Bento, com letra de forma ou letra formato caixa, que chama, enfim. Vamos trabalhar nele. Agora chegou a vez do O. Lembram que quando eu iniciei, eu falei que eu iria fazer um tom de azul em cada letra. Daí lá, mais ou menos, pelo meio do trabalho, eu mudei de ideia. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer, eu vou bordar com o branco. O branco, aqui está. Por que que eu decidi no branco? Decidi o branco porque ele vai dar um degradê mais definido aqui no final e também de uma maneira que vocês possam ver o ponto em torno que vou dar em acabamento, que vai ser em tom de azul, certo? Agora aqui, ó. Aqui eu havia costurado no meio, passado de um pro outro, ó. Tô tirando, estão vendo? Ó, a costurinha, porque pode ser que tenha o perigo de ficar debaixo, ainda mais por ser ponto costura, certo? Por isso que eu retirei aquele pedacinho. Vamos lá. Eu vou fazer o O com o ponto costura. Eu vou fazer na posição assim, ó. Eu não vou riscar, só vou mostrar, porque se eu riscar, tem o perigo de aparecer que é com o lápis. Eu vou fazer todo nessa posição reta. Eu poderia fazer circular assim, ó. Isso daqui é pra rodinha, certo? Então, eu não quero fazer no O. Posso também fazer. Eu vou fazer nesta posição que eu já estou fazendo com os outros. Olhem aqui. Então, lembrando, o ponto costura, eu tenho que tá com o pontinho mais frouxo. Eu testo, ó. Tô puxando, tá meio apertado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou afrouxar. Sempre o ponto costura e o ponto granito um pouquinho mais frouxo e o ponto matizado mais apertadinho. Deixa eu dar uma orientação pra vocês. Aconteceu, inclusive, ontem com uma aluna em aula presencial. Ela é aluna... Enfim, ela faz pouco tempo que ela tá fazendo, então ela não tem prática ainda. Só que o tensor dela estava bem frouxo. Acontece o seguinte, com essa linha, quando o tensor está bem frouxo, ou tá pra cima a barra, ou tá mal colocado, que ele não entrou bem no tensor, a linha, ele tem assim, ó, desce a linha, desce e nosa, dá uma bucha lá na lançadeira, na caixa de bobina. Daí, sempre pensa que é problema da máquina. Não é. Então, não pode estar completamente frouxo. Então, vocês têm que ficar bem atentos a isso, certo? Às vezes, pensa que é problema da máquina, mas não é. Ó, vamos lá. Vou começar aqui, ó. Bem juntinho. Ó, vou subindo pra fazer redondinho. Olha aqui, ó, pra vocês quiserem, então, uma prática, se não tem a prática também, ó, o que é que eu vou fazer? Ó, na mesma posição, eu vou filmar, porque eu estou com entretela, pra não ficar fofinha. Eu vou dar, mas na mesma maneira, eu não posso fazer atravessado, porque ele vai aparecer embaixo. Então, eu tenho que fazer na mesma posição, ó. Isso daqui, ó. Ela quer só pra dar uma firmada. Posso até fazer mais largo, ó. Ó. Viu? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui e vou fechar todo. Uma outra coisa, todo o trabalho, todo o trabalho que vocês forem fazer, desde o início. Vocês, na hora de escolher, vocês já vão analisando o risco. Na hora de até modificar o risco, vocês analisam tudo, vocês têm que analisarem. É um estudo, tá? Todo o risco, todo o trabalho, vocês têm que fazer uma interpretação de como querem. Não é simplesmente só escolher, copiar e passar adiante. Mude, faça um pouquinho do jeito de vocês. Tudo dá pra haver uma transformação, uma mudança, tudo isso, tá bom? Daí, cada um vai pegando a sua ideia, o seu estilo. Como eu sempre falo, eu venho aqui pra orientar vocês, na medida que vocês precisarem, e passar uma ideia do trabalho, do bordado. Ó. Outra coisa, agora é o momento da orientação, porque aqui é repetitivo, né? Às vezes tem alunas que dizem assim, Ah, eu vou fazer dessa maneira, não preciso alfinetar, não preciso isso. Porque, gente, vocês não perdem nunca o tempo, se fizer bem feitinho desde o princípio. Ó, se eu quero pôr uma graúda, eu posso fazer assim, ó. Aí, tá vendo? Movimenta o bastidor mais rápido. Ó. Aí, o ponto fica mais graúdo. Tá vendo que bonita tá ficando? Ó. Ó, eu vou lá e vou descer aqui, ó. Continuo, estão vendo, ó. Circular, mas eu tô continuando reto, modo de fazer reto. Porque eu mantive o mesmo processo dos primeiros, tudo em tom reto. Mesmo que hoje eu virei, foi reto. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ok, ó, encerrando aqui a parte interna do O, agora nós vamos para o ponto, qual é o ponto que nós estamos fazendo em acabamento de cada letra? O ponto turco, e eu vou usar esse tom de azul 5147, que é o mesmo tom do N. Opa, bati no tripé aqui, aliás, no celular, daí tremei um pouquinho. Eu ainda não tenho, eu tenho que comprar um outro, mas por enquanto isso aqui está dando certo, então fico com esse tripé. Opa, ó, não importa, dentro ou fora é o mesmo processo, vou começar por dentro. Ó, costuro um pouquinho para arremate, lembraram que quando eu comecei a costurinha, eu fiz, eu coloquei mais frouxo, então o ponto tem que ser mais apertado. Agora eu venho aqui e vou apertar, daí eu vou testar, ficou bom. Então tá. Um, dois, três, quatro, cinco. Se eu fosse fazer o ponto turco branco, eu não poderia ter costurado em azul, antes ali para contorno. Olha que lindo que está ficando, assim vocês observam bem, né, o ponto turco. É um ponto muito fofo para o acabamento, eu gosto. Assim, claro, não em toda situação é... Deve ser colocado, mas na maioria dá para colocar o ponto turco. Ok, olhem aqui. Parei aqui. Tá, agora Isabel, eu quero arrematar, como é que eu faço? Como é que vocês fazem? É assim, ó. Costura, pontinho miudinho, bem rente, ó. Ó, bem no ladinho. E ó, aqui pode fazer assim, ó. Viu? Ficou que não aparece. Eu não posso passar costura para cá, porque a base dele, do O, é em branco. Então, corto, arrematei, cortei, agora vou para cá. Também, arremate. Tem sempre arremate no começo também, não pode simplesmente começar. Faço uma costurinha, vou e volto. Ó, corto, já corto. E agora, eu trabalho o ponto turco. Lembrando sempre, todo arremate tem que estar bem firme. Vou fazer esse lado aqui, um pontinho turco mais, assim ó, um pouquinho maior, para vocês identificarem. Porque, às vezes, só no vídeo é difícil de ver. Ó, tá vendo? Ó, vou fazer maior assim. É no mesmo local que se coloca. Vai contando. Cinco vezes. Cinco. Quem quer menos, coloca menos, claro. Ó, tô fazendo devagar para vocês verem. Então, pessoal. Então, tá vendo? Pode deixar aqui esse pedacinho, por repetição. Então, aqui ficou o nosso, o prontinho, certo? Então, até. Um beijo. Tchau, tchau. E fiquem com Deus. Se cuidem.